E aí, gente, tudo bem? Voltei! E eu trouxe alguns produtos pra pele que eu tenho usado e que estão fazendo muito bem pra minha pele, eu tô gostando muito do resultado, tá? Pessoal, vou falar pra vocês rapidinho a respeito de umas coisas sobre pele, eu sempre toco nesse assunto, mas ok. O que que acontece com a minha pele? Eu tinha ido fazer uma limpeza de pele e a esteticista falou pra mim o seguinte, Renata, sua pele, ela tem uns pontos oleosos, sim, que eu já falei pra vocês, que é a nariz e essa partezinha daqui da pochecha, mas ela tá com uns pontos de ressecamento. E são dois problemas aí, né? Primeiro, tá precisando beber água e isso já faz um tempo, viu, gente? Eu não sei nem se eu cheguei a comentar isso em vídeo com vocês. Ela falou, tá precisando beber água, um, dois, tá usando muito creme nutritivo e tá esquecendo de usar o creme que realmente hidrata os cabelos, né? E falei, tá, mas a gente acha que o creme tá hidratando e na verdade não tá. Então ela me deu duas dicas, né? Primeiro, beber muita água. E eu até instalei aquele app que vocês viram nos últimos vídeos que me lembro de beber água, né? Então você vai lá e bebe, você não precisa beber muita água, gente. Esse app, ele te fala quantos litros de água você tem que beber no dia e ele vai te lembrando e você vai lá e vai tomando o tanto de ml que ele te falar, tá? E outra coisa que ela falou pra mim foi o seguinte, que os cremes que tem ácido hialurônico são os cremes que hidratam. Então se a sua pele está ressecada, você compra esse tipo de creme. E eu separei alguns cremes aqui que eu comprei e que não necessariamente tem ácido hialurônico, mas são cremes que eu tô gostando muito de usar e que eu tô vendo um resultado muito bacana. Eu sempre mostro pra vocês isso, né? Porque apesar da vitamina C ser tudo, é sempre bom a gente usar um ou outro cremezinho, né, gente? Pra melhorar o aspecto da pele e tal. Então, assim, o primeiro que eu comprei aqui, que tem... Ai, ficou faltando pra área dos olhos, gente. Pera aí. Voltei, gente. Trouxe pra área dos olhos. Então o primeiro que eu fui atrás foi esse com ácido hialurônico e eu achei esse aqui, tá? Da Neutrodina. Ele chama... Ele é water gel, né? Ele tem ácido hialurônico e ele tem esse... É... Hydro Boost, né? O pessoal fala aí Hydro Boost. Ele é pra hidratação. Só que ele, gente, é em formato de gel mesmo, tá? Ele tem uma textura muito leve e sim, ele é azulzinho, tá? É uma textura muito leve, ele rende muito, porque esses cremezinhos, Na verdade não é creme, né? Esse gel pra hidratação do rosto, ele rende muito, ele espalha muito fácil, tá? Então esse aqui, quando eu sinto que minha pele tá ressecada, quem resolve é ele. Apesar dele ter essa textura super leve e tudo mais, é ele que resolve. E eu comprei também pra área dos olhos. É a mesma coisa, é a mesma linha, tá? É um gel creme para a área dos olhos. É super leve também, tem essa mesma textura aí, bem levinho, e realmente hidrata a pele. Porque às vezes você tá sentindo que a sua pele tá ressecada, você passa, passa, passa creme, mas é creme nutritivo. Então ele não vai devolver água pra sua pele, tá? Então é interessante, eu tenho até rotina de uso desse daqui, porque ele faz falta mesmo. Se eu fico um tempo, alguns dias sem usar, já é problema. Então assim, se eu não passar a noite, porque de noite eu prefiro passar esses cremes mesmo pra rejuvenescer, ou até mesmo a vitamina C. Se eu passo ele de dia, eu passo um protetor solar por cima, porque ele não vem com protetor solar. E eu vejo que assim, adianta muito, que a minha pele gosta muito dele, reage muito bem a ele. Ele dá um aspecto bonito pra pele, porque ele hidrata, dá aquele glow sem pesar, sem deixar oleosa, tá? Agora o que eu tô usando, gente, que eu voltei a gostar, né? Que é o Nivea Q10. E assim, eu tenho tanto o noturno, tá? Quanto o diurno. Só que tem uma diferencinha de um pro outro, tá? Esse noturno aqui, o que que acontece? Ele é um creme mesmo, tá? É textura de creme mesmo, ele é bem pesadão. Se você tem pele oleosa, eu não te aconselho a usar, tá? Ele não chega a ser aquele Nivea azulzinho também, que é aquela pasta quase, né? Que a gente usa pra fazer máscara no rosto. Ele não chega a ter aquela textura, ele é um pouco mais leve. Mas ele é um creme pesado, que eu não aconselho pra quem tem pele oleosa. E não aconselho também a exagerar no tanto que você passa dele. A menos que você vá usar ele como uma máscara, por exemplo. Pra deixar, sei lá, 10 minutos, 15, meia hora. E você vai remover. Aí tudo bem, tá? Se não for assim, deixa quieto. Não use, tá? Ele é muito bom e no outro dia é aquilo. Lava, tonifica e usa um hidratante bem mais leve, o seu protetor solar, tá? Esse aqui, como é pra noite, óbvio que ele não vem com fator de proteção. Pro dia, gente, tem dois, tá? O fator de proteção é o 30, tá? Por que que eu tenho dois, gente? Porque eu fiz a asneira de comprar esse aqui, que é pra pele normal, a seca. Foi a burrice que eu fiz. Por quê? Ele é um creme que eu tenho que usar muito de vez em quando. Não posso exagerar. Porque ele tem uma textura muito, muito, muito... Pesada. Tá? Então, se você tem pele oleosa, não use, tá? Esse aqui, sério mesmo. Eu não joguei fora de dó, porque ele até não custa super caro, mas também não é baratinho, né, gente? Mas acontece que eu descobri esse aqui, ó. Pra pele mista oleosa. Gente, olha, a pessoa tá tremendo. Pra pele mista, a oleosa. Ele tem fator 30 também e ele é uma textura bem mais leve em gel, tá? Eu mostrando aqui, lógico que vocês não vão perceber, mas na hora que vocês passam no rosto, gente, é outra coisa. É uma textura bem levinha, que não é tão leve quanto esse da Neutrodina, mas ele é bem leve e ele não deixa aquele brilho de oleosidade. Então, se você tem problema de ter pele oleosa, esse aqui é interessante, tá? Mas o noturno, não, tá? Eu não aconselho. Então, assim, essas aqui são as novidades pro rosto, assim, que eu comecei a usar. Porque esse daqui, ele repõe mesmo, tá? Colágeno na sua pele, essas coisas. E eu acho que ele dá um resultado muito bacana, tá? Aquele pra área dos olhos não é tão bom. Pra área dos olhos, gente, por incrível que pareça, esses com vitamina C são maravilhosos. E os da Avon. Linha Renil da Avon, gente. Nossa! Se joga, gata. Se joga, porque vocês vão gostar. Não tem creme melhor pra área dos olhos do que os da Avon. É incrível, né? São mais baratos, não são tão baratinhos, né, gente? Mas é um preço bem mais tranquilo. E esses com vitamina C. Nossa, não deixem de usar vitamina C no rosto de vocês e na área dos olhos. Porque vocês vão amar o resultado. Só que tudo, gente... Então, cuidados com a pele do rosto. É um negócio, assim, que eu falo pra vocês. Eu acho que eu já falei várias vezes, mas vamos lá. Levantou de manhã, gente? Lava seu rosto direitinho. Tonifica. Hidrata. Se o hidratante não tiver protetor solar, passa protetor solar, tá? E antes de dormir, gente, pelo amor de Deus, limpa a sua pele de novo, tá? Eu, por exemplo, esses tônicos adstringentes mais fortes, de limpeza mais forte, que até ardem, eu costumo usar à noite. De manhã, eu uso aquele da Nivea, que eu já até mostrei pra vocês aqui, que ele tem a função mais de começar já a hidratação. Ele até faz uma limpeza, mas não é uma limpeza tão profunda. Porque de manhã a sua pele tá limpa. Só que é muito importante dormir com a pele limpa. Não durma com a pele suja. Não durma com a pele com maquiagem. Então, lava direitinho. Tonifica à noite pra tirar mesmo as impurezas. E você vai hidratar também. Você vai usar ou um creme pra rejuvenescer. Porque à noite, geralmente, a gente usa esses cremes que tem ácido, essas coisas. Ou os cremes da noite. Agora, tá entochando esse creme pra rejuvenescer, é muito pesadão e tal. Passa esses que são em formato de gel, com ácido hialurônico. Mas nunca deixa de tratar a sua pele antes de dormir, gente. Nunca. Todos esses tratamentos, eu já falei isso em vídeo aqui. Todos esses tratamentos, eles funcionam muito mais à noite. Que é a hora que você vai repousar. E que o seu organismo, ele tá preparado mesmo pra fazer renovação. Então, tudo que você passar à noite, vai funcionar muito mais, tá? Então, é isso, gente. Eram essas as novidades pra rosto que eu comprei e que eu tô usando. Que eu queria passar pra vocês, tá bom? Então, um beijo, saúde e paz. A gente corre atrás. Gratidão!